É, estamos aqui pra falar um pouco das considerações finais da novela Caminho das Índias. Por exemplo, o final da Ivone. Ela foi um final meio sarneia, ela saiu meio de fininho, né? Assim, família. Mas essa eu acho que é a única diferença. Ela fez tanta sacanagem, ferrou tanta gente, que ela acabou se escapando, né? Sem dó nem piedade. Aliás, ela acha que talvez vai se candidatar, ou se candidataria, se tivesse mais continuações, a senadora. E ainda deve, acho que teria votos, hein? A Maia, que passou a novela inteira, ai, vai me atirar no Ganges, ai, no Ganges, no Ganges. Ganges merda, né? Ganges merda. Porque, é só beber aquela água, um molinho assim, ó. Só beber, que você morre. Água poluída da porra, bicho. Uma água meio tietetânica, misturada com urina de Dalit. Ai, pronto. Ah, fudeu, é... Não tem como. Ai, no final, ela troca aquela roupa como se fosse a mística do X-Men, né? A coisa meio, meio Darkweafers, Stargate, Ramon, let's say. E mandou as águimas para o Raj, que os parta. E viveram felizes para sempre. Nada! Deveriam fazer um treino amoroso. Abriram uma casa de swinguela, o babuã e o outro do idol, o Raj. Mas tudo bem. Os pais do Raj e os pais da Maia, eles fundam uma casa de jogos de azar para fubangos estrangeiros. Já que o Kassab não deixou, né, Kassab? E o Brasil, o São Paulo... O Lima Duarte. O Lima Duarte, depois que virou uma pessoa estranha lá, que teve que viver de pedir, 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 pedir. Ficou sem roupa, ficou sem família, ficou sem cabelo. Por aí vai. Já não tinha muito cabelo. Agora, lá na Índia, a pessoa é quase um deus quando acontece isso. Lá no Brasil é um mendigo. O mendigo fica pedindo lá esmola, comida, ninguém dá nada. Aí tem que fazer o quê? Tem que buscar geladeira quebrada na sua casa. Tem que buscar aquele sugar velho na sua casa. Tem que buscar resto de carro na sua casa. Pra vender. Aí ele vende por 50 reais, ele vende por 5. E assim não dá pra sobreviver. O barroão, o final do barroão foi bizarro. Ele não se despediu do pai. Ficou sentado na tromba do elefante. Tá com a de viado. Mesmo casando com a mulher mais rica da vila lá, né. Da casinha. E ele que deveria ser o representante dos Tallids, né. O cara que ficou rico, o cara que ficou bem sucedido. Não ficou igual aquela pangaré lá que ganhou aquela negócio. O Tarso. O Tarso, no final da novela, ele começou a procurar o Michael Jackson. Não é nada até aí. Nada anormal. Porque ele, numa novela, é que o Raul e o outro doido lá morrem, mas não morrem. Nada natural, mais natural do que procurar o Michael Jackson. Acho que ele procurou no lugar errado, mas tudo bem. Problema é que ele casou. Provando que ele sim estava louco. Casou ainda com a Toni, que tem uma cara de Betia feia, mas tudo bem. Isso aí, normal. A Duda e o médico lá foram juntos lá. Casaram no SUS lá. Ficaram lá felizes pra sempre. O que mais? O que mais? Teve o fim? A menina que foi pra Hollywood. Vou comprar um laptop. Vou pro bar. Sem faculdade. Sem nada. Sem roteiro. Só com um pedaço de um vídeo de um maluco falando. É, eu sou maluco. Aí vai passar um cara ou uma mulher. Vai falar. Ah, você fez que lindo. Quer ir pra Hollywood? Lá na Índia, os idosos são respeitados. Aqui no Brasil, vão pro retiro dos artistas. Aqui no Brasil, eles têm que trabalhar. Ninguém respeita a opinião do idoso. A Súria. Merecia tomar uma Súria de cinta. Porque, ó, mulher. Puta mulher maldosa, meu. Tinha que morrer no final. Morrer. Praquejada. Não dá, assim não dá. Daqui a pouco ela vai pedir Bolsa Família sem estar grávida. Que isso? Não dá. Ah, final dela tinha que ser no Tietê. No Tietê Ganges. Tietânges. Ou no GAN-Tietê. Sei lá. Pô, o resto. A Inês, a roqueira. A roqueira benga, né? O final melhor pra Inês seria morrer de overdose no meio do show da PIT. Mas até aí, né? Ô, o César, o César, o trambiqueiro. O final da novela deveria ser ir dando mamadeira pro filho e... Pra mulher também. Bom, mas aí é outro tipo de... Bem... O Javi, pai de gêmeos. Aliás, o Dalsin lá, o Dalsin, esse mesmo aí, da foto. Ele falou que tinha uma criança só nos astros lá. Mas eu vi nos astros, eu vi nos astros. O único astro que eu vi, já é o do SBT. Olha lá ainda aquela bosta. Acabou também. Acho que acabou, né? É. O... O Raul... O Raul, no final, acabou rimando o nome dele, né? O Raul tomou no... O Abel. O Abel, o Abel do lado e a porninha. Que beleza. Que beleza. É. Aliás, o... Tadinho, é tão corno, né? A única coisa boa mesmo na vida dele é aquele emprego. Nem carrinho de supermercado, nem de feira para, né? É... Ah, para, meu. Que sem graça. Aliás, na Índia também poderiam fazer uns palavrões novos. Vai tomar no Ganges. Vê se eu tô no fundo do poço com uma corda amarrada no pescoço rodando bolsinha. Chupa meu instrumento reprodutor de novos indianos. Vem aí mais uma novela. Que não é cole do squad, mas tem vários núcleos. Que é igual feira de quarta-feira. Todo mundo sabe o final. Um monte de fruta estragada. Um monte de gritaria. Ninguém comprou o que queria. Acabou o pastel de carne e de queijo. Sorteio de palmito. Era a bodega. Mas é igual a tentativa de suicídio. Todo mundo para para ver. Ou quase. Até mais. Adeus, baguendi. Adeus, baguendi. Adeus, baguendi. Me vai, me vai. Amém.